Foco do Afeto de número 231, tema de hoje, Gratidão aos meus repressores. Como é que alguém pode, de uma hora pra outra, ou em algum momento, agradecer aos repressores? Quando a gente passa a vida fugindo deles, a gente passa a vida sofrendo as repressões, as consequências duríssimas das repressões, e evitando, trabalhando até socialmente pra que a repressão não aconteça, e com isso tudo bem, ótimo, mas como é que alguém pode um dia chegar ao ponto de falar, eu agradeço aos meus repressores, por que será que alguém chega a essa conclusão? Como é que se processa dentro da pessoa a relação dela com os repressores, ao longo de uma história de desenvolvimento de consciência? No começo, é claro, a gente se revolta, a gente se enraivece, a gente fica triste, fica bravo, pensa em vingança, e começa a agir com aqueles detritos relacionais, por causa dos detritos emocionais causados pelas sucessivas repressões. O que a gente mais tem quando vive em sociedade, quando esta sociedade é composta por pessoas, por seres, que tem um nível de consciência muito dispar, então quanto mais dispar o nível de consciência, maior precisa ser a repressão, mais a lei tem que ser rigorosa, mais a lei tem que ser detalhada e precisa em relação a determinados comportamentos, por que tem níveis de consciência que não percebem algumas coisas, tem níveis mais sutis e menos sutis que não percebem coisas, então essas coisas precisam estar muito claras, muito bem escritas, precisam estar muito claras, precisam estar conhecidas por todos e divulgadas, para que a gente tenha um mínimo de possibilidade de convívio, por que? Porque a disparidade de nível de consciência quando é grande e não tem lei, a coisa vira uma bagunça e a gente se destrói, porque estamos em, ainda estamos em estado de praga biológica, a humanidade ainda está em estado de praga biológica, eu falo aqui do estado de praga biológica da humanidade, no que se refere aos relacionamentos, conversei sobre essa ideia da humanidade em estado de praga biológica com muitos biólogos, a cliente minha me alertou pro fato de que na época 92 no Rio de Janeiro teve um biólogo chamado Otto, que falou isso, que a humanidade se comportava como uma espécie em estado de praga biológica, aí eu fui perguntar pros biólogos que no estado de praga biológica a natureza dispara uma autodestruição, destruição dos semelhantes do meio ambiente, por que a natureza, esse é o jeito da natureza fazer com que a humanidade, que cresceu desorganizadamente, fora do orgânico, reduza o número de pessoas até ficar o número de pessoas que é saudável pra aquela espécie naquele local ali, então além do estado de praga biológica, claro, quando as leis, de repente quando, digamos, a gente imagina aqui, que de repente a lei não vale, então amanhã é um dia sem lei, então não vai ter lei amanhã, aí a gente experimenta isso, deve experimentar isso, talvez o dia não acabasse com metade da humanidade, ou muito menos da humanidade viva no planeta, é só ver quando dá um apagão gente, quando esse apagão é prolongado que a polícia não tem muita condição de agir, quando o caos é generalizado, nos apagões é, a tendência é haver saques, violência, violações e violência, cada vez em maior grau, claro que vai depender da educação daquele povo, se tem um povo que é mais educado, mais consciente da não violência, como sendo saudável pras relações, então esse povo vai ter, provavelmente vai ter menos violência, num povo mais primitivo, com menos consciência, menos educação, aí você vai ter mais violência, a gente pode experimentar assim isso, quando por exemplo tem uns apagões, tem aquelas circunstâncias em que o povo, a massa está sabendo que a polícia não tem muita ação, então aí a coisa sai mesmo do controle, e a gente fica conhecendo o nosso nível de consciência, não é bélico, destrutivo, competitivo, que despreza, é ganancioso, é hostil e por aí afora, o nível explícito, embora todo mundo tenha dentro de si a referência do estado de excelência biológica, tem a referência aqui, é a colaboração, a cooperação em vez da competição, a generosidade em vez da hostilidade, o afeto, o amor nos três níveis, a gente tem essa referência dentro da gente, que todo mundo tem, no entanto, a natureza está fazendo pulsar dentro da gente o impulso bélico, mas é por causa de um momento, de um momento da humanidade, de um momento que a humanidade está em estado de praga biológica, isso não é a nossa excelência, é importante entender isso, então como é que dentro dessa bagunça, vamos dizer assim, dessa bagunça, como é que alguém um dia chega ao ponto de ser grato aos repressores, olhar para os repressores, puxa eu sou grato aos meus repressores, o que que eles fizeram por mim? Eles me mantiveram na raiva, no ódio, e na vingança por anos e anos, talvez até por vidas, pra quem acredita em reencarnação, eu acredito, as vezes tem aquelas rixas entre pessoas que atravessam vidas, a relação com os repressores é de tal forma violenta, que até que um dia a gente quando está raivoso, odioso, vingativo, hostil em relação ao repressor, chega um dia que a gente adoece, porque esses sentimentos são detritos emocionais, e a gente acaba adoecendo de tanto lixo tóxico emocional, e aí exausto a gente acaba vendo que nada disso resolve o ressentimento, a gente acaba querendo entender a razão de tanto maltrato, tanto descaso, tanta indiferença, de tanta desqualificação, mas dessa vez cai uma ficha e a gente não quer mais entender de fora pra dentro, enquanto a gente estava debaixo da repressão, a gente fica, não vou ler um livro que ensina que o repressor, que isso aqui, vou fazer uma oração, que não sei o que, vou fazer isso aqui, tudo de fora pra dentro, de fora pra dentro, mas não cura isso, isso pode ajudar a você levar isso mais em banho-maria, porque os detritos emocionais vão sendo acumulados ali, você vai ser despezinhado, agredido, desqualificado sistematicamente, a raiva vai aumentando, o ódio, essa raiva vira ódio, o ressentimento, o instinto de vingança, isso vai crescendo, então não adiantou, ler todos aqueles livros, não adiantou fazer algumas orações, não adiantou um monte de coisas, porque você ainda percebe lá dentro que tem coisas que você não consegue tirar, tem situações que você lembra em que você ainda está lá muito magoado, muito ressentido, então só que desta vez que eu estou projetando aqui, desta vez aí você não quer mais a solução de fora pra dentro, você ouviu falar que dá pra ter uma solução de dentro pra fora, você já viu que nada do que você leu, nada do que você ouviu falar a respeito disso, te trazia paz de espírito, porque no fundo, quando você supera todas essas agressões dos opressores, quando você supera mesmo, você adquire, advém a paz de espírito, você continua lembrando das coisas, mas você está em paz de espírito, você está bem, você é capaz até de eventualmente rever o opressor, e você está em paz de espírito também, não tem mais o instinto de vingança, o ressentimento, a raiva, a mágoa, etc, e tal... Depois que caiu a bendita da ficha, da percepção, da função do repressor na sua vida, nesse caso foi a minha desistência de querer uma explicação pra tudo isso através da mente, foi o fato de eu desistir de querer uma explicação através da minha mente, que começou a abrir portas pra que eu entendesse o porquê de tudo isso, ou seja, eu deixei toda a maquinação mental, todos os cálculos mentais, toda a abordagem cartesiana mental, deixei de lado, a mente não julga mais, mas isso depois está muito cansado de ficar com raiva, com ódio, de ter adoecido por causa disso, de ter me estragado com tanto sentimento destrutivo, não saudável, doentio, aí um belo dia cai a ficha, não, peraí, não adianta mais, com a mente, com deduções, com instruções de autoajuda, não resolveu nada, eu não consegui chegar em nenhum ponto saudável, agora eu estou cansado, agora eu estou prostrado, eu estou largado, aí você começa a procurar alternativas que você não tinha procurado antes, aí você vai procurar aquilo que muita gente chama de autoajuda, mas que na verdade é uma ajuda que você se faz, alguém te ensina um treco, a pessoa não faz a coisa por você, você que vai fazer a coisa por você, você vai lá aprender, isso não é autoajuda, isso é escola, você vai lá e aprende, e aí você pratica sozinho, quando você pratica sozinho, aí é autoajuda, a pessoa não faz por você, você que faz, mas você foi lá e aprendeu, você ouviu falar disso, você já poderia estar ouvindo falar isso há muito tempo, mas ainda não estava na hora de cair a ficha, a Nossa Senhora do Insight ainda não tinha te abençoado, em um determinado momento caiu a bendita da ficha e você, puxa vida, eu vou experimentar, alguma coisa está me dizendo que se eu for lá procurar a meditação, pode ajudar, porque eu vejo tanta gente falar da meditação, que cura, que não sei o que, mas aí eu vou experimentar, não é porque eu acho bonitinho, não é porque eu acho legal, é porque eu não aguento mais, eu já estou estragado de tanto detrito emocional, porque quando eu me lembro das opressões que eu sofri durante a vida, quando eu me lembro dos opressões que eu tenho na minha vida, eu me encho de ódio, eu me encho de ressentimento, e eu não aguento mais tanto lixo tóxico emocional, aí eu vou tentar, bom tudo bem, me dá dois quilos de meditação aí pra ver se resolve esse problema, aí o cara fala, não é porque, a gente não vê isso porque, ah é, você nem sabe como é que é a meditação, você nem sabe como é que é o processo da meditação, você está fazendo qualquer negócio, eu ouviu falar que meditação é legal, então você vai lá, chega lá, alguém te orienta direitinho, tem a sincronicidade, não vou falar sorte, você tem a sincronicidade amorosa, você está na sincronicidade amorosa, e acaba encontrando aquela pessoa que vai te dar a dica que serve pra você, vários falam sobre meditação, é importante que todos nós falemos sobre meditação, mas aquela pessoa com quem você foi falar naquele dia, naquela hora, aquele encontro sincronístico, que se fala, assim que se fala, sobre sincronicidade, aquele encontro sincronístico, precipitou a ficha, fez a ficha cair, manifestou a consciência, a percepção, aí você começa a praticar a meditação, mas não entendendo ainda, você não está entendendo, porque você ainda lembra do opressor, você lembra do chato da sua vida de agora, próximos ou distantes, e você ainda está lá, mas na meditação você começa pelo menos a ter alguma paz de espírito, por um pouquinho de tempo, depois da meditação você fica no estado meditativo, você respira aliviado, você fica focado na amorosidade, isso com o tempo, não é na primeira meditação, quando a gente está virado no jirai, com ressentimento, com mágoa, com raiva, com ódio, você pratica bastante meditação, o bom orientador vai te dizer isso, que olha, não é na primeira não, pode ser que seja a primeira, a gente agradece, mas em geral não é, você tem que praticar isso daí bastante, porque é o teu ego, tem que ficar quietinho, tem que estar fora do medo, tem que estar fora do ódio, tem que estar fora do ressentimento, da vingança e por aí afora, você tem que estar passivo, caladinho, quietinho, 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 respirando pelo diafragma, na hora da meditação você esquece o controle sobre a respiração, deixa no automático, e quando acaba a meditação você entra no estado meditativo, que é um estado contemplativo, em que você está com a mente ainda passiva, quando acaba a meditação você já está pensando nas coisas, porque é nessa hora que começa a vir a percepção através da intuição, a sabedoria vem pra gente através da intuição, e a intuição pra acontecer você precisa estar quietinho, em algum momento, a gente mesmo ruidoso a gente tem intuições, imagina quando a gente fica quietinho, aí vem um caminhão de intuição, e vem a intuição com mais qualidade, intuições que pegam muito mais fundo na gente, de repente você está com a mente tagarela, aí você vai procurar uma orientação, você teve uma intuição no meio da tagarelice, então não é bem aquela pessoa, aquela pessoa conhece uma pessoa que conhece outra pessoa, que vai te indicar a solução do treco que você quer resolver, se você está num estado meditativo bem mais profundo, a sua intuição vai te levar direto pra aquela pessoa, que vai te ajudar a resolver o tal do treco que você quer resolver, então nessa hipótese você está bem relaxadinho, você está bem calmo, está bem tranquilo, o teu ego está quietinho, você fica escutando a intuição, escutando a intuição, não está sintonizado com nada, não está ligado com nada de ruim, nem com nada de bom você está ligado com nada, o de bom vem da sua alma, da sua energia, vem do mundo da sabedoria, ao qual você tem acesso quando tem um ego quietinho, então ele vem e entra no ego, porque o ego está quieto, aí você começa a perceber no estado meditativo, aí de repente cai a ficha, puxa vida, no nível espiritual que eu estou, que eu ainda estou, que é muito semelhante ao de todo mundo que está aqui no planeta, eu preciso de um empurrãozinho pra aumentar a minha luz, mas isso você consegue perceber quando eu estou bem calminho, eu preciso de um patrocínio, porque eu sou meio vagabundo, eu sou meio preguiçoso, é tanta extensão de estar, porque a hora que chega em casa eu quero esquecer da vida, eu quero esquecer de mim, deixa pra lá, então nesse momento que eu estou desenhando aqui, nesse momento aqui você está em estado meditativo mas está reflexivo, e disposto a entrar em você, de acesso a você mesmo, aí cai a ficha de que você precisa de um empurrãozinho, porque você por você não vai, você precisa daquela resistência, daquele cutucão de fora, eu ainda preciso de adversidades pra crescer através delas, porque você começa a lembrar, puxa vida, tinha uma dificuldade muito grande de falar um certo idioma, eu ficava fazendo curso aqui, fiquei fazendo curso dez anos aqui, e não aprendi nada, agora eu fui lá pra aquele país sozinho, e fiquei lá sem emprego, sem nada, eu fiquei na rua conversando com as pessoas, tentando me fazer entender, e em seis meses eu estava me virando, em seis meses eu rendi o que eu não rendi nos dez anos que eu aprendi idioma, gente isso que eu estou falando aqui é muito frequente, acho que vocês devem conhecer pelo menos umas dez pessoas, cada um das pessoas que estão aqui, cada um de vocês que estão me assistindo, devem conhecer pelo menos umas dez pessoas com quem isso aconteceu, se não aconteceu com você mesmo, é muito interessante porque lá, lá no país, você está sozinho lá no país, não tem jeito, a adversidade é grande, a adversidade é grande, porque se você não falar, você não dorme, você não come, você não vai ser entendido, então você precisa se virar, você não vai ficar pensando, não, eu vou, a tarde eu procuro o pessoal, eu vou ficar sentado aqui na praça e tal, você começa a ficar com medo, você começa a ficar com receio de que você não vá comer, você não vá dormir, você não sabe arrumar um hotel, enfim, e você precisa se virar, se eu for um lugar que neve ainda, então pior ainda, então de repente cai a ficha de que você precisa de adversidades pra crescer, com o nível de consciência que nós estamos, a gente descobre que a gente mesmo antes de encarnar, aí já vai pra espiritualidade, e pra quem acredita nisso, não espero que você acredite, apenas me ouça, como quem está ouvindo um ponto de vista de uma pessoa que pensa uma coisa diferente de você, aí você descobre que antes de encarnar, você pediu essas condições pra expandir a sua consciência, porque lá onde você estava é tudo muito fácil, muito simples, lá é uma zona de conforto, estava de boa lá, puxa vida, se tiver o privilégio né, o pessoal que vem pra cá entende como um privilégio poder encarnar né, poder viver aqui, essas adversidades, porque aqui você expande a sua luz, o Albert Einstein, o famoso físico, ele era um tanto metafísico também, e ele tem uma explicação pra encarnação, ele diz o seguinte, que a vida é a combinação de dois estados da energia, a energia em alta velocidade é a energia impalpável, vamos dizer assim, você não pega energia em alta velocidade, energia em baixa velocidade ela é concreta, ela é material pra nós aqui nesta dimensão, ok? Então a energia que é aquela que os videntes veem, que é a aura, eventualmente vê a alma da pessoa saindo quando ela morre, ou quando ela faz um transporte que ela dorme, a alma sai e vai pra outros lugares, muitos videntes veem isso, tem até a fotografia Kirlian se não me engano que fotografou isso já, então Einstein falava assim, que a vida talvez seja o único complexo em que você tem essa energia volátil, vamos dizer assim, essa energia impalpável, enclausurada por energia densa, matéria, o que que acontece? Segundo Einstein, esta energia que é a expansão, porque ela está enclausurada, a matéria não deixa, então desta resistência a energia querendo expandir a matéria não deixando ao longo de uma vida, esta energia está maior do que quando entrou nesse corpo, o corpo, a gente fala que morre né, o corpo ele se desprende, a energia se desprende do corpo, o corpo vai ter uma outra função biológica no mundo, continua a vida, pra esse corpo continua só que de outro jeito, e continua a vida também pra essa energia, essa energia se desprende só que com mais intensa, mais luz, vamos dizer assim, ok? e que esta é a função da encarnação, aí alguns metafísicos, aquele com quem eu estudei, Huberto Roden, dizia o seguinte, que a consciência da pessoa tenha feito o que ela fez durante a vida, não importa, há uma expansão de consciência, nem que seja de um milímetro, um milímetro numa medida nossa aqui não dá pra medir consciência em milímetros, é uma força de expressão, claro, nem que seja de um milímetro a consciência expandiu, ao longo de uma existência, então a pessoa sai daqui sempre mais do que quando entrou, está aí uma grande explicação sobre a razão da adversidade em relação à expansão, em relação ao exercício pleno, até da alma, que é o que nós estamos falando agora aqui, então cai, de repente você em estado limitativo, um dia cai essa ficha, e você descobre que você mesmo antes de encarnar, pediu certas circunstâncias pra que você pudesse através delas expandir a sua luz, ter essa resistência que a gente chama de patrocínio, isso pode ser feito, isso pode acontecer, o ser que encarna aqui, a pessoa encarna aqui, voluntariamente ela quer encarnar, ela não é naquela família com aquele pessoal ali, porque aí eu vou aprender isso, vou aprender aquilo e tal, etc e tal, e tudo bem, é aprendizado, é aprendizado, expansão de consciência e por aí a forma, ok? Pode acontecer voluntariamente, pra um determinado nível de consciência, que a gente chama de mais primitivo, mais denso, não tão brilhante, vamos dizer assim, isso pode se dar de forma compulsória, ou seja, é só a partir de um certo ponto de autoconsciência dessa energia, é que a coisa acontece, de uma forma voluntária, até chegar ali, a coisa acontece meio que não automático, então é importante dizer dessas duas possibilidades, tem gente que está aqui voluntariamente, suponho, sinto no meu coração, mas é o meu coração, é a minha intuição, sinto que a maioria de nós está aqui, porque está numa escala evolutiva, consciente, embora quando entre no corpo, essa consciência seja parcialmente ou quase que totalmente esquecida, é através da volta ao espírito, Yoga, a tradução é desidentificação gradativa com os sentidos, você vai voltando pra consciência da sua energia, a energia que você é em essência, ok? Contato total com a sabedoria, essa é a missão, tem pessoas que estão aqui involuntariamente, tem pessoas que estão aqui voluntariamente, agora os involuntariamente não é aqueles caras falando assim, não quero ir não e vem na marra, não é isso, não é por aí, é porque não tem um nível de consciência pra falar, quero ir, ainda é primitivo, então a pessoa está no começo, está numa escala inicial de evolução, depois de algumas encarnações, ou mesmo uma encarnação em que ela expanda a consciência, porque o negócio é expandir a consciência, pode ser numa ou vinte encarnações, a partir de um certo nível de consciência, a pessoa já tem a percepção quando sai daqui, não, eu vou voltar e tal, como falei, naquela família, naquela circunstância e tal, fazer isso ou aquilo, porque vai ser minha musculação pra expandir a minha consciência, aí essa pessoa já tem toda a consciência da adversidade, essa pessoa já sabe qual é a função da adversidade na vida dela, porque ela pediu pra vir aqui pra fazer musculação, é academia, agora a gente não precisa ficar procurando encrenca, tem gente que pode interpretar isso, ah tá, então a adversidade é legal, beleza, então vou arrumar um monte de encrenca aí pra eu evoluir espiritualmente, eu evoluo mais rápido, a gente não precisa ficar procurando encrenca, e nem pessoas reativas ou pessoas repressoras pra gente evoluir, o ego não tem muita noção disso aí, o ego quando fica pensando, vou arrumar encrenca, vou não sei o que pra que, eu evoluo e tal, não é o ego que decide, quando a gente, por exemplo, quando o nível de consciência ainda é bem precário, a pessoa escuta um negócio desse, tá bom, ah então quer dizer que a adversidade é que traz evolução, ah então eu vou arrumar encrenca, eu, quando falar eu é o ego, ele está se referindo ao ego, então eu vou arrumar encrenca, então vai lá, conscientemente eu vou arrumar uma encrenca, mas não é o ego que faz isso, é o que aparece no meio do que você busca que nos ensina, guarda bem essa frase gente, é o que aparece pra você no meio do que você busca que nos ensina, então você vai buscar, ah eu vou buscar a consciência, eu vou buscar a evolução, eu vou buscar isso, eu vou buscar aquilo, mas ali no meio daquela busca, ah vou fazer teatro pra eu me expandir, mas de repente lá você conhece algumas pessoas, que vão trazer pra você algumas resistências, algumas adversidades, pessoas que vão até sem adversidade nem resistência, vão fazer uma parceria amorosa com você, e que dentro dessa parceria amorosa você vai ter muitos aprendizados, você vai ter que abrir mão de ciúme por exemplo, você vai ter que abrir mão do controle sobre as pessoas por exemplo, e por aí afora, então não é o ego que decide, o ego superficial, consciente aqui, e até mesmo o inconsciente, o inconsciente ajuda um pouquinho, a gente procura, a gente contrata situações, por isso que a gente fala, poxa vida, quanto mais eu rezo mais estrupiço aparece na minha vida, eu quero a solução, quero a solução, mas só me aparece problema, é que você ainda precisa resolver algumas questões, esses problemas são as adversidades que você precisa viver pra você expandir a consciência, e a partir daí você enxergar o que é pra sua vida, você fica procurando aquilo que você acha que é seu, enquanto você procura aquilo que você acha que é seu, você afasta o que é pra você, essa é uma questão básica, ok? é o que aparece no meio do que a gente busca, que vai acabar nos ensinando, ok? não é saudável pra gente ficar revoltado contra os opressores, porque a gente acaba se envenenando muito com isso aí, a gente fica muito rasteiro, a gente se mantém rasteiro, a consciência rasteira, quando a gente fica brigando com os opressores, não precisa brigar, também não precisa ficar aturando, não precisa ficar procurando encrenca, não é saudável a gente se revoltar, porque a gente acaba se envenenando com isso aí, a gente pode tentar manter a distância saudável pra enviar energia amorosa, muita gente me pergunta, eu falo aqui no Foco no Afeto, mas quando faço um post escrito sobre distância saudável, mas qual é a distância saudável? é aquela na qual, e da qual eu consigo estabelecer uma interação energética amorosa com a pessoa, se eu forço a aproximação, começa a dar atrito, então não é distância saudável, eu vou pra distância saudável, ali eu consigo estabelecer uma troca, uma dinâmica amorosa, agora essa distância não é física necessariamente, essa distância pode estar num quadrante do tempo, pode estar num quadrante do físico, e pode também estar, você está lá no tempo, e no físico, junto com a pessoa, você trabalha do lado daquela pessoa, ou seja, convive em cativeiro, ou família, então você está todo dia com aquela pessoa, mas você pode manter uma distância saudável, você não precisa ficar por exemplo desabafando pra sua mãe da sua vida afetiva, você é mulher e está desabafando todo dia pra sua mãe em relação a sua vida afetiva, sua mãe não é sua terapeuta, a partir de uma certa idade ela vai passar a ser sua filha, você que vai acolher a dor dela, e outra, sua mãe vai te ouvir com uma consciência, em geral, salvo exceções, ela vai te ouvir com uma consciência que não é mais a sua, então, digamos assim, você escolheu um muro das lamentações pra vomitar ali, pra desabafar, aí você vai pagar uma conta cara, porque aí ela vai ler com a ótica dela, e aí cria-se aquela relação que é gerador de detrito emocional direto, que ela acaba sendo uma relação onde são expressos os detritos relacionais, então é muito interessante, é muito importante, é muito importante a gente procurar as pessoas com quem conversar, com um nível de consciência parecido, com valores parecidos, então no caso em relação à distância saudável, estar perto da mamãe, conversa aquilo que você tem em comum com ela, os pontos em comum que você tem com a mamãe, você não vai falar de uma coisa que está fora do universo de valores dela, então dá pra você exercer, ou pelo menos chegar perto da distância saudável, estando perto fisicamente e no tempo também, muito tempo de convívio, que não é nunca recomendável, muito tempo de convívio compulsório, isso é cativeiro, mas dá pra ser menos pior, vamos dizer assim, ok? Então você acaba procurando a distância saudável, não precisa procurar a diversidade, não precisa achar que um dia você vai curar a sua mãe, não mas um dia de tanto eu falar minha mãe vai perceber, não, não, ela tem um nível de consciência, gente quando uma pessoa tem um problema, e acha que a gente pode ajudar ela perde, faz parte do respeito, a gente está vendo porque a pessoa tem um problema, eu estou quietinho aqui, a pessoa está com um problema ali, estou aqui disponível, não estou com a cara virando, estou com cara de disponível pra ajudar, a pessoa não pede ajuda, não pede ajuda, não pede ajuda, não pede ajuda, então quando eu percebo que a pessoa está fechada nela, não está olhando em volta, aí eu começo a mandar uma energia amorosa, que é o máximo que eu posso fazer dentro do respeito ao espaço da pessoa, e tem gente que chega, mas você é burro meu, é só fazer assim, ou então fala, escuta posso te ajudar, eu acho que você tem que fazer assim, porque não sei o que, papapá, a outra pessoa, digamos que a pessoa esteja lá toda orgulhosa, toda vaidosa, toda, com uma tremenda sensação de inferioridade, por não estar conseguindo resolver o problema, se sentindo já desqualificado, porque tem alguém olhando esta pessoa errada, então ela está muito, um poço de reatividade, você chega com ajuda, nossa a pessoa explode, não, precisa de ajuda, deixa pra lá, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Nossa, nas nossas vidas, a gente fica olhando, deixa lá a pessoa, não insiste, não vai procurar encrenca, a gente não vai procurar encrenca, a gente está lá disponível para o amor possível, de repente a pessoa pergunta, sabe como é que faz isso? olha a minha sugestão, a minha intuição, a minha sugestão, pelo que eu conheço é assim que faz, experimenta, vê se dá certo, é uma forma respeitosa de você abordar a outra pessoa, então isso vale muito para o convívio em um cativeiro, isso ajuda a manter a distância saudável quando está próximo, ou seja, transformar aquela relação que é de conflito numa relação o mais amorosa possível, que é a meta de todas as relações, é isso que a gente está musculando, quando o opressor vem e oprime a gente, ele desce o cacete, ele desqualifica e tal, é o jeito torto de ele pedir ajuda, você descobre isso também com a meditação, ah o cara me persegue a vida toda, ou a mulher me persegue a vida toda, aquelas pessoas me perseguem a vida toda, é o jeito dela pedir ajuda pra você, então se não dá pra ajudar falando, ajuda rezando, ajuda mandando uma energia boa, um rei, sei lá o que for, uma energia, um mantra, qualquer coisa de bom, de amoroso, verdadeiro, rezando pro anjo de guarda da pessoa, e pro seu anjo de guarda também, ajuda muito isso, quanto mais você fizer isso, melhor, é o jeito torto de pedir ajuda a você, quando o opressor age como tal, pra ser opressor ele é dotado ali de algum poder, alguém delegou a ele algum poder, ou ele é o prefeito, ou ele é o chefe, ou ele é não sei o que, ou ele é alguma coisa, autoridade, e ele está abusando do poder, ele está sendo opressor, ele não está usando o poder para facilitar, é para autoafirmação pessoal, é pra conflito, pra competição, pra um monte de detritos emocionais relacionados, então aí quando não tem jeito, aí você exerce amorosidade, pronto, você já está musculando, você já está transcendendo a ação destrutiva do opressor sobre você, você já cresceu, percebe? Antes você brigava, agora você já olha pro professor, é incômodo, é desagradável, claro que é desagradável, mas você já tem uma, não uma reação, você tem uma resposta em relação àquilo, você reverencia a existência dele, você reverencia a existência dele, e manda energia amorosa para aquela pessoa, incondicional! Pessoas, seres muito elevados, de luz muito elevada, o que que eles vêm fazer aqui no planeta? O que que um Osho veio fazer aqui na terra? O que que um Cristo, Jesus do Cristo veio fazer aqui na terra? O que que o Ramana Mahalish veio fazer aqui na terra? O que que o Yogananda veio fazer aqui na terra? O que que o Yukteswar, o Babaji veio fazer aqui na terra? Grandes gurus, todos esses que eu estou falando aqui, grandes mestres, pessoas de uma luz absurda, com o ego totalmente transcendido já, o que que esse cara estava fazendo aqui? A gente pergunta, veio procurar encrenca? Tem muita gente que acha que eles não sabiam qual era o fim deles, que fim terrível teve Jesus do Cristo, muita gente que acha que aquilo aconteceu, ele não sabia, ele sabia, tanto que quando Judas foi lá e entregou para Jesus, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras meditar, e diz a Bíblia que ali ele chorou, porque o ego dele, ele estava dentro de um ego, ok? Humano! Embora a alma, o ser dele, absolutamente iluminado, mas o ego dele entrou ali em tristeza, no entanto ele ficou lá, porque quem mandava no ego era o ser dele, e assim com todos os iluminados, todos os gurus, os caras que transcenderam o ego já, porque transcender não significa jogar o ego no lixo não, o ego é uma ferramenta, ok? tem que ficar bem claro isso, e ele ficou lá, e sabia o que ia passar, porque com tamanha percepção, com tamanha sabedoria, ele estava de percepção no nível dos nossos amiguinhos mamíferos, os outros que sabem as coisas quando elas vão acontecer, que sabem fazer as coisas sem fazer curso nenhum, aquilo que é necessário e essencial pra eles, uma percepção desenvolvida, muito desenvolvida, aquela que a natureza daquela espécie permite, então, pessoas iluminadas como Jesus o Cristo tinham uma percepção a máxima que um ser humano pode ter, existe aí uma teoria de que a gente usa 10% apenas do cérebro, um suíto iluminado ele está em 100% do cérebro, isso é muito pouco, a sabedoria dele nem cabe no cérebro, tanta coisa que ele percebe, tanto que quando eles falam, os sábios quando falam, eles falam meio confusos, o Osho fala muito bem disso, ele fala de uma forma às vezes contraditória, às vezes muito confusa, porque não dá na palavra, a palavra é muito pequena, pra caber tanta sabedoria, é preciso que a gente esteja ali de coração aberto pra ouvir o sábio, porque não é tanto o que ele fala, é, mas não é tanto o que ele fala, é a energia amorosa que está pulsando ali naquela pessoa, você vê no olhar, no olhar você percebe o tamanho da amorosidade daquele ser, ok? então voltando ao exemplo do Jesus o Cristo, ele sabia tudo que ele ia passar aqui, no entanto ele veio procurar encrenca? Não, ele veio aqui muscular porque ele queria crescer, imagina, um espírito, uma alma da estatura dele, veio aqui pra muscular, acontece decorrentemente, como efeito colateral ele acaba deixando aqui uma luz absurda, uma aula, uma lição, meu Deus, uma universidade do amor, essas pessoas fazem isso quando encarnam, todos nós, todos nós podemos seguir essa trilha, cada um no seu nível de consciência, não tem felicidade maior do que quando você percebe que você está seguindo uma trilha da luz, você não está ligado a instituição nenhuma, você está seguindo uma trilha da luz, apenas na luz da amorosidade, e você começa a emanar isso inclusive pro seu opressor, e você percebe que o seu opressor não é uma desgraça na sua vida, embora na hora das porradas parece que é uma desgraça mesmo, todo dia, todo dia, aquele inferno, aquele inferno né, mas é um treinamento pra você ler aquilo de uma forma mais sábia, e ver que ali está o trampolim pro seu crescimento, é obstáculo que você transforma em degrau pro seu crescimento, e foi por isso gente que eu escrevi, no post, eu sou grato aos meus repressores, porque eles potencializaram a expressão da minha luz, eles também potencializaram a expressão da minha luz, de tanta paulada que a gente recebe aqui, a gente vai tentando do jeito que ensinam né, em estado de praga ideológica, não, devolve a porrada também, você faz isso, xinga também, faz isso, e aí você vai vendo que tudo isso só te estressa, só te adoece, e chega um dia que você cai prostrado, e fala meu Deus, não aguento mais, onde é que está a manual de instrução, tem manual de instrução aí pra eu ler pra resolver essa encrenca, eu não estou aguentando mais, não estou entendendo, não estou conseguindo perceber o negócio aqui, aí você se prostra, e de repente se você tem a sorte de encontrar a dica da meditação, aí você entra na meditação e tem também a sincronicidade amorosa ao invés da sorte, prefiro, aí você entra na meditação e aos pouquinhos a percepção começa a vir, dar sabedoria pro seu ego, aí você percebe isso, aí você começa a emitir amor, aí aquelas circunstâncias que eram adversas outrora, já não são mais, você já começa, não são mais, você vivencia aquelas mesmas circunstâncias, a sua reatividade acabou, aí aquele vive numa vivência talvez um pouquinho desconfortável mas não é aquela desgraça, você mudou a percepção, e chega uma hora também que a sua amorosidade vai aumentando, tanto que você começa a atrair gente num nível amoroso alto, e quando aparece umas pessoas que você chama de estrupiço, Ups, apareceu um estrupiço agora na minha vida, meu Deus do céu, vou brigar, vou fazer, não sei o que, não, não, eu vou mandar energia boa, vou mandar amorosidade, distância saudável, e mandar amorosidade pra pessoa, sempre no caminho da amorosidade, mas isso só quando você começa a perceber que funciona assim, porque por enquanto é alguém falando aqui, eu vivo isso na minha vida, de alguma forma eu vivo isso na minha vida, eu estou muito longe lá da tal da iluminação, mas eu andei alguns passinhos que já dá pra perceber que esse negócio da amorosidade vai tornando os estrupiço menos estrupiço, que na verdade eu sou o grande estrupiço quando faço a leitura do outro como um estrupiço, na verdade sou eu que erro a leitura, então aí aprimorando a leitura você começa a entrar na amorosidade, e vê que a pessoa ali ela é só uma gente, você começa até a ajudar, quando você manda amorosidade pra pessoa você começa até a ajudar a pessoa, sem perceber, sem perceber você começa a ajudar, depois de um tempo você nota que está ajudando, porque ela começa a mudar também, você mudou, primeiro, depois ela começa a mudar, ela começa a ficar diferente com você, ela começa a ficar mais próxima, mais leve, porque ela não vê mais em você um elemento inimigo, passível de ser um competidor com ela, alguém que está disputando competição com ela, isso é uma maravilha gente quando acontece, é uma beleza, finalizando gente, você só consegue olhar para as adversidades como fontes de luz, se você estiver com o seu coração totalmente focado na amorosidade, só dá pra gente olhar para as adversidades como fonte de luz na vida da gente, quando a gente está com o coração só focado na amorosidade, a gente não está lá mais achando que não, porque isso, porque não sei o que, porque é fulano, porque não, está na amorosidade o tempo todo, a adversidade, a gente é mestre e discípulo de todo mundo, todo mundo é mestre e discípulo de todo mundo, essa pessoa está me ensinando compaixão, de repente o outro lá com quem eu nem sei se estou sendo chato, e estou sendo chato pra ele, ele está aprendendo compaixão comigo e eu estou aprendendo luz com ele, essa é a dinâmica, quando a gente percebe isso e mergulha na amorosidade, aí as adversidades não vem mais para a vida da gente como fonte de treva, a gente percebe a luz que está atrás da adversidade, é aquele negócio, a gente precisa olhar para a sombra e descobrir a luz que está atrás dela, porque tem, tem, diante de tudo que acontece nas nossas vidas, a gente precisa sempre fazer a seguinte pergunta, onde está a luz de tudo isso? e não parar de perguntar até que a resposta venha da sabedoria pro ego, porque o ego não vai responder isso, não tem livro que vai responder isso, mas isso gente, como sempre eu falo aqui, isso só se você estiver o tempo todo focado no afeto! Gente amada, gente querida, gente do coração, com isso eu termino a explanação do tema de hoje! Música 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 Música